A gente acha que vai ter bastante discussão na mesa redonda e vamos passar direto para a professora Lúbia Vinhas, que é bacharel em Ciência da Computação, pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Computação Aplicada pelo INPE e doutorado em Computação Aplicada também pelo INPE. Desde 1997 é pesquisadora titular do INPE e área de atuação e pesquisas é Ciência da Computação, ênfase em Geoinformática, atuando principalmente no seguinte sistema, sistema de informação geográfica, banco de dados geográficos, software livre e processamento digital de imagens e sensoramento remoto. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Lúbia, eu sou pesquisadora lá do INPE, enquanto o Jorge coloca a apresentação aí. Como todos os meus colegas anteriores, eu gostaria de agradecer ao Ibama, ao Jorge, o convite e de estar participando desse simpósio aqui, desse evento. E, ops, é porque a pessoa, em vez de colocar meia hora, coloca 30 segundos. Muito bom. Bom, então, como eu disse, eu sou pesquisadora lá do INPE, mais especificamente da DPI e da UBT, que é a nossa coordenação que está acima de mim, e atualmente exerço a função também de gestão na chefia da divisão de processamento de imagens. Bom, é interessante que, estando no segundo dia, eu tive a oportunidade de ver as palestras no primeiro dia. Então, eu, de certa forma, também adaptei o pouco que eu ia falar em função do que... Ops. O que eu ia falar. Então, eu falei e o... Hoje à tarde também. Hoje à tarde também foi muito interessante, porque daí eu coloquei aqui os meus carrinhos. Cadê o menino dos carrinhos? Tinha um menino que falou que cada um estava aqui colocando os seus brinquedinhos e falando que o seu brinquedinho era melhor. E isso foi feito antes da apresentação dele. Então, eu coloquei os meus carrinhos aqui, mas o próximo slide era assim. Será que eu vou falar dos meus carrinhos? Será que eu vou falar dos meus brinquedinhos? Essa é a minha contribuição? Vou descrever cada um dele, o que tem cada um dele, disputar. Como ele falou, o meu brinquedo é melhor do que o outro. E, como eu disse, essa apresentação foi feita antes da intervenção dele. Então, eu não sei se vou conseguir, mas eu gostaria de trazer uma outra, uma visão mais ampla e colocar um pouco mais de reflexões mesmo, ao invés de ficar descrevendo pedacinhos. E, também, apropriadamente, para as discussões e os comentários que foram colocados lá, eu acredito que software não resolve tudo. Muitos dos problemas que as pessoas mencionaram aqui, falaram, o Clodoveu também tocou, tem a ver com o dado e ser software tem que ser livre, mas dado também tem que ser livre, senão não adianta. E, por isso que eu tinha colocado, e aí eu não posso deixar de reconhecer o valor da minha instituição em uma coisa em particular, que são os dados de observação da Terra, as imagens de satélite, que tantos foram falados por aqui. Então, eu me sinto segura nessa convicção e reconheço o caso do INPE, por exemplo, com os dados de satélite, que quem começou essa história foi o Brasil. Foi antes dos americanos, foi antes dos europeus. Então, veja, foi com isso que a gente começou a distribuir, então, a gente já reconhecia em dado o valor de uma coisa ser aberta, ao invés de ser vendida. O valor estava muito mais no uso. Então, hoje a gente está na geração do Cibers 4, que já está disponível aqui no catálogo dele. E outra coisa, esse catálogo é só um front-end, ele é só uma forma de você descobrir e acessar os dados. Mas todo o sistema que está por trás dele, que alimenta esse catálogo, também foi desenvolvido para a gente e também foi desenvolvido sem nenhuma dependência de solução proprietária. Obviamente, que ele, basicamente, a PHP+, que é ele aqui no front-end, obviamente que ele é um software que não tem nenhuma dependência de licença e você vai perguntar, mas ele está disponível? Olha, mas ele é disponível para quê? Porque quem mais que recebe sinal, processa, gera imagem, cataloga, põe no banco e põe no disponibilizar? Então, ele é uma coisa específica, é diferente de uma biblioteca como as que o Clodoveu comentou. Então, nós estamos fazendo software livre em um outro nível, não é um software livre, é um software independente de soluções proprietárias, com propriedade intelectual nossa e sem que nós podemos alterar no momento que quisermos. como todo mundo adora o catálogo on the fly do Mota, mas é um outro front-end, alguém tem que alimentar ele. Inclusive, o nosso catálogo pode alimentar o catálogo dele. São coisas diferentes. E, inclusive, existe espaço para melhorar? Sim, sempre. Sempre. Nós estamos o tempo inteiro pensando em novas formas de acesso. Aqui são essas telinhas, aqui são só algumas representações de descoberta, usando um padrão que se chama Open Search, que permite que você receba notificações como se fossem notícias, ou no seu e-mail. Se você olhar a data, é 26 de ontem, essa cena. Então, ele está lá. Mas distribuir imagem ainda é pouco. A gente tem que pensar em outras coisas. A gente tem que pensar em produtos que estejam prontos para serem analisados, porque ninguém vai ficar querendo baixar um monte de cena cheia de nuvem, que não serve para nada. Então, como já foi provado, você precisa de outras formas de dados. Você precisa construir cubos de dados, empilhar um monte de dados para fazer análises temporais. Você precisa... Tem aquela velha questão que hoje todo mundo fala, como é que você baixa um zilhão de imagens. Não baixa. Você manda o que você quer fazer lá, em quem tem ela, e pega o resultado. Então, aqui ainda tem um monte de coisas para serem descobertas, e a gente está trabalhando nisso. E aí, voltando para os meus brinquedinhos agora. Voltando para os meus brinquedinhos, de novo, eu me vi com essa ansiedade. Vou descrever cada um de novo, explicar o que ele tem, e não sei o quê, e comparar com o outro. Não, eu gostaria de relatar a experiência do INPE, muito mais por que fazer os brinquedinhos. E eu não tenho como fazer isso sem passar pela nossa linha do tempo. Porque é impossível fazer isso, porque é diferente eu falar que estou desenvolvendo um produto agora, como os que o Clodovil apresentou. A minha instituição, o meu grupo no INPE, a minha instituição, porque é anterior a mim, no sentido de estar lá, ele vem trabalhando com isso desde a década de 80. E tudo tem uma razão. A cada momento dessa história, tinha uma razão. Tinha uma razão por que a nossa divisão foi criada, o contexto que estava acontecendo lá. Tinha uma razão por que depois ele foi acompanhando a tecnologia. Então, nós passamos do mainframe, do famoso ISEN, que pode ser que tenha alguém aqui que tenha visto. Aí, para o CITIN SGI, que alguém já deve ter visto, eu não, mas alguém viu. E depois chegamos no famoso SPRING, que várias pessoas já devem ter visto, várias pessoas devem amar e várias pessoas devem odiar, na igual proporção. Não tem problema nenhum. E depois começamos, já na década de 2000, uma outra abordagem, que é a abordagem da biblioteca, da Terra Libre, antes de ter esse monte de biblioteca que o Clodovil mostrou. Então, a primeira geração da Terra Libre é a geração da Terra Libre na raça mesmo, que nós programávamos desde o ponto dentro do polígono até como transformar a WGS 84 para o TM, SAD 69, Zona 23 Sul. Tudo isso está programado na primeira geração da Terra Libre. e até o que a gente chama de, está errado lá, S5-0, da geração S5-0, que colocou a Terra Libre, que mudou um pouco isso, que chegou no estado atual, que é a nossa migração do nosso interesse, muito mais para soluções especializadas, que é um pouco o que acontece aqui. Eu não preciso mais programar o ponto dentro do polígono, porque tem o GELS que faz isso, ou o POST-XG. Eu não preciso mais programar o LAT-LONG do XY, porque tem a PROJ4 que faz. Então, a gente vai evoluindo e vai mudando. E por isso que eu gosto de trabalhar no INPE, porque a gente está sempre tentando evoluir. Então, mas, de novo, eu gostaria de o que falar dessas aplicações. Então, eu gostaria de falar dessas aplicações, não em termos de funcionalidade, o que ela tem em comparação com o outro, coisa assim, mas, sim, o que ela tem nos proporcionado. Então, ela tem nos proporcionado atacar soluções bem específicas, como, por exemplo, de gestão urbana. Então, o INPE não faz nada, não tem mandato para fazer gestão urbana. Mas o nosso conhecimento e descobrir propicia que gente usando as nossas ferramentas possam fazer coisas. A gente pode fazer coisas que não são, que são associadas, por exemplo, a negócios, a empresas de pequenos negócios que não têm nada a ver com o INPE, como essa empresa aqui. Ela constrói uma solução específica dela lá e vai fazer negócio, aí vai na linha da cerveja grátis, do não sei o quê, do custo grátis, das liberdades do Stalman lá. Então, ela tem nos permitido fazer isso. Ela tem nos permitido construir soluções para as demandas institucionais que nós temos. Cada instituição nossa aqui, como ficou claro, tem suas demandas, tem sua missão, tem suas coisas para fazer. Então, um exemplo é fazer o monitoramento do bioma Amazônia lá, por sensoramento remoto, usando imagens de satélite, que vocês veem nesse resumão aqui, que é um monte de coisa, são vários projetos. Isso aqui vai mudar ainda mais, porque tem outros biomas, outras estratégias, isso não é feito, várias dessas coisas são feitas em colaboração, mas são, aqui só um exemplo da diferença entre coisas de alguns desses projetos, em questão de resolução. Mas fazer um sistema como a Amazon é o que nos permitiu atender essas demandas de uma maneira eficiente, com o melhor, com o estado da arte, resolvendo aquele monte de probleminha que um monte de gente citou aqui, da topologia, da imagem no post-giz, da regra de negócio, da auditoria, porque eu preciso saber quem detectou, que polígono, que dia, quanto tempo ele levou, porque quando alguém entrar no CGU e reclamar que a propriedade dele caiu no pródice, como eles dizem, eu tenho que saber qual polígono que foi, quem que ele fez e tal. Então, ele tem permitido a gente atender demandas, esse é o exemplo do Terra Amazon. Aqui um exemplo do Terra Hidro, que é uma coisa também de mostrar para vocês como que nascem. Ele nasceu, e aí dá o valor dessas coisas que o Clodovil faz de graduação e de formação de gente. Ele nasceu de uma tese de um colega nosso lá, hoje já virou um produto. Então, ele tem esse... É um produto para a produção de produtos hidrológicos, com interesse em grandes áreas. Então, eles criam áreas de... Bancos de drenagem para a América do Sul inteira, para o Brasil inteiro. Estão trabalhando com a Ana, pelo que eu entendi. Cadê o moço da Ana? Alguma coisa eles fazem e tem conversas para trabalhar e colocando isso. Há exemplos do que acontece já hoje no CPTEC, no DSG e até no SEMADEM. Aqui é só um exemplinho de um dos produtos do Terra Hidro que está lá, que é o REND, que tem um alcance direto, que você pode usar um alcance direto para prever coisas e avaliar coisas. Outro exemplo, que é o TRMA2, que é uma plataforma orientada a serviço, que permite você instaurar um sistema de monitoramento ambiental. Então, o que o TRMA2 faz é uma orquestração de serviços e a escrita de um modelo que vai gerar alertas. Então, ele serve para você criar sistemas de... para você implementar. Alguns usuários aqui, está vendo? Para a gente. Um exemplo, outro exemplo, o TRME, que é uma ferramenta para modelagem espacial explícita. Então, você vai construir seus modelos aqui. Aí é para os modeladores, eles sabem o que eles vão fazer. E ele, por exemplo, é usado no outro centro do INPE, que é o Centro do Ciência do Sistema Terrestre, que tem dois grandes produtos muito famosos lá, o LUC-ME e o INPE-M, que são todos escritos em TRME. que é até coisas fora do nosso dia a dia, como trabalhar com o Fiocruz, FGV, o FOP, para fazer modelos para epidemia de dengue. Eu não sei se é epidemia, não gosto de falar, porque eu falei errado. Mas alguma coisa parecida com isso. Aqui é um outro exemplo que permite a gente fazer parcerias até com a iniciativa privada também. Esse é o exemplo de um projeto que acabou de... A primeira fase acabou, que era um projeto patrocinado com a Boeing, que está interessada com combustível energético e bioenergético. E como resultado, por exemplo, tem um aplicativozinho mobile, que a gente chama de Terra Mobile. Começou nesse projeto. Então, permite isso. Permite a gente evoluir na nossa vocação de pesquisa, porque a gente é um instituto de pesquisa, a gente não é um prestador de serviços somente. A gente é um instituto de pesquisa. E existe pesquisa em várias coisas. Na nossa vocação principal, de processamento de imagens, particularmente no meu grupo. Tanto que a divisão chama de divisão de processamento de imagens. Apesar de que hoje ela seria uma divisão de processamento, de geoprocessamento, ou de geoinformática, sei lá o quê. Mas é a nossa capacidade de construir ferramentas livres de licença, de entender software, de desenvolver software, de acompanhar o estado da arte que permite a gente fazer isso, até coisas mais alto nível, como, por exemplo, todo um grupo que trabalha com a Amazônia, com uso e cobertura da terra. É de repassar e divulgar o conhecimento. Então, a gente tem o Centro Regional Amazônia, lá com um programa superforte de capacitação e monitoramento ambiental, usando dados satélites para o floresta. A gente tem cursos de curta duração. A gente participa dos principais eventos na área de geoinformática no Brasil, como um tipo... Antigamente, podia falar patrocinador, mas agora, com a falta de dinheiro, a gente não está conseguindo patrocinar nada, mas a gente participa voluntariamente, fazendo o trabalho de chair e de tudo voluntariamente, de secretaria, não sei o quê, mas a gente não tem mais dinheiro para dar curso, a gente faz o que tem que fazer, mas não... Então, é essa a nossa capacidade de fazer coisas que não têm nenhuma dependência de ferramentas proprietárias que nos permite. Capacidade de formar gente. Quantas pessoas não passaram pelo INPE e hoje estão em diversos órgãos de governo, até dos que estão representados aqui, em diversos níveis de formação. E essas pessoas, se a gente tivesse... Alguém falou isso ontem, acho que foi o rapaz da comunidade que diz, falou, não quero virar... Vocês não têm que virar arquigiseiro. Então, aqui a gente não ensina ninguém a virar arquigiseiro. A gente dá a oportunidade para cada um trabalhar na ferramenta, no nível que ele precisa. Então, na computação aplicada, o cara vai desenvolver, vai lá, hard, programar código. Em ciência, em censuramento remoto, ele vai estudar censuramento remoto. No CST, ele vai trabalhar com os modelos. E essa capacidade de formar gente e avançar em geoinformática, em particular, é o meu interesse principal, que nem você falou, eu adotei geoinformática, que é meio computação, meio geoprocessamento. Então, esses exemplos aqui são coisinhas de, por exemplo, são três dos trabalhinhos de curso do curso de agora, de um curso de Banco de Dados Geográficos, que estão falando de MapReduce, para dados de observação da Terra, Binding Lua, para algoritmos de processamento de imagens da Terra Libre, extensão espacial para PostGIS, para dados de espaço temporal, todas as coisas parecidas com essas foram faladas aqui, não foram? Muita gente trabalhando com isso. Esses aqui são os trabalhinhos de curso do pessoal, que fez um curso de três meses lá. E estão ao final do trabalho, eles têm que fazer um trabalho, têm que fazer um artigo, foram apresentados, não sei se vai ser aceito ou não, mas só para dar exemplo como que ter a liberdade de trabalhar com ferramentas livres permite você formar gente boa e que vem com ideias fantásticas e com uma capacidade de trabalhar muito boa. Bom, agora, ao contrário do Clodoveu, eu falo muito rápido, eu acabo sempre antes do meu tempo. Mas, assim, o que era essa interrogação? Essa interrogação, isso era para me lembrar que é o que eu queria falar, o ponto-chave aqui. Essa interrogação era para eu falar como. O como é isso que aconteceu, o mudou. Agora, as nossas coisas que a gente faz são como as que vocês fazem. Usa a mesma cesta de coisa que vocês usam aí. é muito PostGIS, é muito Agedal, é muito Prog4, é o QT, coisas que são com os padrões OGC. A gente tem um desenvolvimento organizado, tem que ter organizado lá, baseado em ferramentas como o TRAC para registro de, para servidor de tickets, de programação, de organização de projeto. GitLab para, Git, GitLab para repositório de código. E veja que agora, a nossa querida Terra Libre, para nós, querida para nós, está ficando cada vez menorzinha. Porque agora, ela tem que oferecer não o que já tem nas outras, mas o que não tem nas outras, e de uma melhor maneira. Então, cada vez mais, a Terra Libre vai ficar menorzinha aqui. A única, talvez, peculiaridade do INPE lá, e que a gente talvez seja meio, um pouco, não se vê muito, é que a gente adora ser mais e mais. Então, isso não é muito popular. As pessoas não costumam gostar de ser mais e mais, acham difícil, acham complicado de aprender, e etc. Nem Clodoveu, ensina mais para os alunos dele. Mas a gente ainda continua insistindo. Mas veja que, eu já coloquei uma camada em cima aqui, com alguns bindings, mas para alto nível. Um dia, não vai ter mais ninguém trabalhando, sem mais e mais. Essa interrogação, para mim, é a interrogação, para me lembrar, de falar do futuro. E o que nós vamos fazer daqui para frente? A gente está pensando em coisas mais macros, pensando em coisas de arquitetura, como que nós vamos fazer a integração de dados no mundo do Big Earth Observation Data? Então, qual é o modelo da infraestrutura de dados espaciais no mundo do Big Data? Então, vamos pensar em coisas... A gente reconhece todo o valor das coisas padronizadas e a parte de metadados, distribuição e etc. Mas a gente consegue enxergar também alguns links diretos aqui para coisas específicas. Não é somente esses canais de ligação. Exemplos de coisas que a gente está fazendo em disseminação. E aí também responde o menino lá que falou, mas onde é que eu vou procurar os dados? Depois que ele vai ver a palestra da Indy. Mas isso eu reconheço que no INPE a gente ainda está um pouco devendo algumas coisas, de estar oferecendo acessos padronizados para alguns dos produtos que a gente tem na área de observação da terra. Não estou falando de meteorologia, meteorologia é outro bicho, mas na parte de observação da terra de produtos temáticos, especialmente na área de uso e cobertura. Mas a gente está trabalhando nisso, como aqui é um novo portalzinho que vai mostrar os dados do PRODES. Na verdade ele já existe, mas é que ele é meio protótipo, não está sendo... Você pode consultar as camadas, vê os dados animados no tempo, com uma camada de serviço etc. O que aconteceu? Os nossos usuários, como os usuários do PRODES, ele estava acostumado com aquele modelo de chegar lá e baixar o dado, baixar o shapefile. Achar o shapefile recortadinho. Por estado, por município, ele já estava acostumado com aquilo. Isso quando ele não pede para mandar pela internet, pelo e-mail. Então, a avaliação lá é que precisava ir com calma, porque ia perder os usuários. Mas esse projeto aqui, o DTB, não. Ele já é todo, toda a disseminação do dado DTB já é via serviços na web. Porque o usuário não conhecia de outro jeito. Então, a alternativa foi essa. E a gente está começando a implantar as coisas. Por exemplo, os gráficos, os relatórios, todo no ambiente web. Então, o usuário não vai selecionar o shapefile que ele quer baixar, mas ele vai consultar essa camada de serviço. E a gente está com um projeto, também falando de futuro, que é um projeto temático da FAPESP, que deu um gás para a gente trabalhar um pouco nessa parte de Big Data. Ele chama Essence. E está sendo muito bom, porque a gente está aprendendo muito, desenvolvendo muitas coisas e revisitando várias coisas que a gente tem que fazer. Essa é uma visão meio conceitual dele. Algumas escolhas aqui estão feitas, como a tecnologia para armazenar o nosso cubo de dados, dentro do contexto deste projeto. Pode ser que depois a continuidade se mude a tecnologia. Mas no contexto deste projeto, que foi o projeto aprovado pela FAPESP, é assim. Que é o CIDB, uma rei matricial, e é uma interface de implementação, mas uma linguagem mais científica, que é o R. Que o R é mais reproduzível, os cientistas adoram R, reproduzem tudo em R. Mas existem algumas coisinhas, como vão dizer, que para fazer isso, a gente já implementou. Por exemplo, um serviço para acessar... Bom, nesse nosso bode de dados também, assim como o Satveg, ele está atualmente com todo o moldes, o dado do moldes, de um produto do moldes, do 13Q, sei lá, esse aí, para toda a... Tudo, desde sempre, para toda a América Latina. Todos os tais, todos empilhados lá. Porque fazer moldes é fácil, já está tudo certinho. Então, para fazer isso, você tem que desenvolver uma série de ferramentas para importar, para montar, para baixar. Tudo isso já está feito. E a gente fez um servicinho bem simples, que volta um JSON, que você pode acessá-lo, essa API aí. Então, aquela... Você perguntou, a gente tem esse serviço. Ele está sendo usado em vários outros projetinhos que a gente tem, por exemplo, nos validadores lá do projeto... Por exemplo, do Terra Class. Então, esse gráfico aqui está vindo lá, está consumindo o serviço do WTSS, do WTSS. Isso aqui, a parte cliente, o cliente dele, aqui em JavaScript. Então, em meia hora, como você falou, meia hora não, um dia o rapaz vai lá e levanta um troço desse para outro projeto, como ele fez, por exemplo, para o Desincerteza. Aqui já é aquele serviço, já numa... Esse dado sendo consumido, representando um conceito mais amplo, que é o conceito do projeto, que agora eu não estou só... Esse Time-Weighted Dynamic Time Warping é um algoritmo, é um algoritmo de classificação, de uso e cobertura da Terra. Ele é baseado em análises de séries temporais. Ele está publicado, e foi um aluno de doutorado que fez. O resultado, o que está programado aqui, ele disponibilizou esse pacote, todo o desenvolvimento dele, é um pacote em R, está no CRAM, está lá disponível. E o que essa plataforma está fazendo? Ela está consumindo aquele serviço, classificando só um ponto. Eu clico na tela, ele vai lá no R, classifica aquele ponto, segundo esse algoritmo, e retorna a... Está só apresentando a saída no ambiente web. A próxima... Aqui não coloquei, porque ainda está em próximo. A próxima coisa que a gente já consegue fazer é abrir uma abinha aqui e o usuário escrever uma coisinha R. Escrever... Então, por exemplo, essa série não está filtrada. Se ele quiser um filtro do R, ele só diz, eu quero esse ponto com esse filtro R. Aqui a gente colocou num botãozinho aqui para facilitar, porque a gente está criando este conceito. Quanto à reproducibilidade e o acesso maior, a gente está... Vários dos nossos projetos estão sendo migrados para o GitHub mesmo. O GitHub, assim como alguém comentou aqui, e eu já tinha pensado nisso e me veio à cabeça que a gente precisa fazer também, é ter um GitHub institucional, ter um GitHub IMP, e ter uma coisa de... Sei lá, um jeito de a gente ter uma governança sobre o que entra lá e o que tem, mas ainda não está. Então, vocês vão ver que estão em contas. Às vezes, esse é o do projeto, esse aqui é do Vitor Maus, que é o menino que fez o TWDTW, mas está tudo lá no GitHub. Então, aqui são os clientes para aquele serviço que eu falei, em Python, em R ou em C++. Finalizando, eu falei que eu falo rápido. As minhas reflexões são que eu acho que isso tudo que a gente quer fazer e está precisando fazer e as capacidades que a gente tem, elas dependem desse trio aqui. Dados livres, software livre e capacitação. Só um deles não vai resolver o problema. Tem que ter os três. E algumas coisas que foram, que eu fui olhando aqui, fui lembrando, que foi falado ontem, mas lá foi falado muito sobre aquela coisa tradicional das liberdades do software livre, do arcabouço legal, compartilhamento e colaboração, se tem alguma forma de centralizar esses desenvolvimentos. Me dá 30 segundos que eu acabar, esse é o último. Na minha concepção, na minha opinião, por isso que a gente está aqui para debater, na minha opinião, isso aqui, eu concordo com o Clonoveu, isso aqui, ter que falar sobre isso é coisa de 10 anos atrás. Eu acho que ninguém vai disputar isso. Ou pouca gente vai disputar isso. Isso realmente, para mim, já está ok. Por isso que eu pus dois verdinhos. Conhecer software livre, suas liberdades, tal, mas não sei o que, eu também acredito que nós já estamos num ponto de já temos aceitado isso. Já entendemos que software livre custa dinheiro para fazer, não tem cerveja de graça, não, 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 não. Ao cabulso legal, para mim, a gente obedece. Se a exergização diz que não pode contratar uma coisa que tenha uma versão livre, não pode, não pode, não tem o que a gente discutir. Até porque nós, gestores, sabemos que você não pode alegar desconhecimento. Desconhecer a lei não é argumento para você não ser punido. Então, para mim, não tem nada para fazer quanto a isso. Aqui, a minha dúvida, eu não entendo muito bem o que algumas pessoas mencionaram aqui de centralizar desenvolvimento. isso é que eu não gostaria de saber, de debater mais o que é essa ideia. Eu acho que cada instituição vai ter seu caminho. Por quê? Compartilhamento e colaboração tem. As pessoas compartilham, colaboram. Como eu falei, é terra-hidro na ANA, no CPTEC, é o INPE com o IBAMA para fazer não sei o quê. Já estava falando com o João que a gente tem que fazer algumas coisas juntos lá no Sativeg. As pessoas vão colaborar e vão compartilhar. As ferramentas estão aí. Então, para mim, eu acho que como, no caso específico do INPE, o que eu quero trabalhar mesmo é isso. Como é que nós vamos criar plataformas de exploração de dados de observação da Terra? Não download e não pedacinhos. Era isso que eu queria falar e agradeço. Desculpa ter passado o tempo. Muito obrigado, doutora Lúbia. O IBAMA é cliente dos dados do INPE, do DETER, desde muitos anos atrás. E depois, na discussão, eu posso contar uma historinha da importância que a liberação dos dados do Ciberis, lá em 2003, 2004, foi para mim, pessoalmente, logo que eu entrei no IBAMA. Mas agora, a gente...